A peroba do cu é o nó da maté, caminhar com o dia é o antigo perigo Esse aqui, esse aqui, esse aqui é o tempo de uma nota só Outras notas vão entrar mais abaixo de uma só Só privilegiados em um clipe igual a você Eu doço apenas o que temos que ter E não tem medo de me apaiar E não se entrega não Isso aqui E perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa demais Do you know the rest? La, 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 la